Uma menina entra na lojinha de animais e pergunta o preço dos filhotes à venda. Entre R$ 100 e R$ 300 respondeu o dono. A menina puxou uns trocados do bom se disse. — Mas eu só tenho R$ 10. Poderia ver os filhotes? O dono da loja sorriu e chamou. — Princesa! A mãe dos cachorrinhos veio correndo, seguida de cinco bolinhas de pelo. Um dos cachorrinhos vinha mais atrás com dificuldade, mancando de forma visível. E a menina apontou aquele cachorrinho e perguntou. — O que é que há com ele? Por que ele está mancando assim? O dono da loja explicou que o veterinário tinha examinado e descoberto que ele tinha um problema na junta do quadril. Mancaria e andaria devagar para sempre. A menina se animou e disse com uma enorme alegria no olhar. — Esse é o cachorrinho que eu quero comprar. — Ah, como eu amei esse cachorrinho. Eu quero ele para mim. O dono da loja respondeu. — Não, não. Você não vai querer comprar esse cachorrinho, não. Se quiser realmente ficar com ele, eu lhe dou de presente. A menina ficou calada e com os olhos cheios de lágrima olhou firme para o dono da loja e falou. — Eu não quero que você o dê para mim. Aquele cachorrinho vale tanto quanto qualquer um dos outros e eu vou pagar por ele tudo o que ele vale. — Na verdade, eu lhe dou dez reais agora e mais dez reais por mês até completar o preço total. Surpreso, o dono da loja contestou. — Você não pode querer realmente comprar esse cachorrinho. Ele é um cachorrinho que tem defeitos. Olha os outros. São sadios e bonitos. Não tem defeitos nenhum e pode correr com você por onde quer que você queira ir. Ele nunca vai poder correr, pular e brincar com você e com os outros cachorrinhos. Pense nisso. A menina ficou muito séria e encostou-se pertinho do móvel que havia perto dela. Se levantou lentamente e disse para ele. — Olha para mim. Começou a levantar a barra da calça da sua perna esquerda, deixando à mostra a prótese que usava para andar. Olhou bem para o dono da loja e respondeu. — Ei, veja, eu não tenho uma perna. Eu não corro muito bem. E o cachorrinho vai precisar exatamente de alguém, exatamente como eu, que entende o que ele está passando. E eu tenho certeza que nós vamos ser muito, muito amigos. Resumindo, às vezes desprezamos as pessoas com que convivemos todos os dias por causa dos seus defeitos. Quando, na verdade, somos tão iguais ou pior do que elas. Desconsideramos que essas mesmas pessoas precisam apenas de alguém. Que as compreendam e as amem. Não pelo que elas poderiam fazer. Não pelo que elas poderiam nos oferecer. Mas pelo que realmente elas são. Eu termino dizendo. Amar a todos é difícil. Mas não é impossível. Que de alguma forma, esse texto possa falar com você assim como falou comigo. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.